A cantora lulista Marina Sena, aquela da voz mais chata do país, fez uma declaração bem íntima sobre suas preferências na cama. Ô gente, a quem isso interessa? A ninguém, né? Eu tenho um entendimento pessoal de que o que a pessoa faz entre quatro paredes, se não for crime, não é dar conta de ninguém. Mas se não é dar conta de ninguém, por que esse tipo de matéria continua ganhando visibilidade na grande mídia? Uma parte considerável da população brasileira vem se tornando a cada dia mais superficial, mais vazia. E isso me faz lembrar daquele ditado popular que diz que mente vazia é laboratório do diabo. Mentes vazias são dominadas. São dominadas a ponto de quem domina escolher como essas mentes vão pensar, o que vão comprar e em quem vão votar. Hoje, inclusive, temos uma geração inteira que cresceu sobre a ideologia da lacração, que se acha livre quando, na verdade, são prisioneiros dos que mandam no mundo. Nas grades curriculares das escolas, o raciocínio lógico foi trocado pelo mimimi. Dentro das universidades, ninguém está pesquisando mais nada. Hoje só tem militância. Antes, ter curso universitário era a chave para ascender profissionalmente. Hoje, vemos pessoas formadas e despreparadas para o mercado de trabalho. Pessoas que não conseguem competir. E se elas não conseguem competir, tudo permanece igual. Quem tem poder, mantém o poder. Quem não tem, obedece de quem tem. A Globo, grandes conglomerados de mídia, grandes empresários, a Maid, a Play 9, as políticas públicas que destruíram a educação brasileira, a Black Rock, a Vanguard, conseguiram exatamente o que queriam. Eles estão reinando e faturando alto em cima da ignorância da população. O Brasil hoje é repleto de jovens que são incapazes de raciocinar. E quem não raciocina, acaba seguindo comandos. As pessoas venderam suas mentes e suas almas e nem receberam nada por isso. A síndrome de Estocolmo deveria ser trocada pela síndrome do Brasil. É no nosso país que grande parte da população vive apaixonada por quem a mantém aprisionada. Enquanto a Marina Sena espalha por aí, aos quatro cantos, o que gosta e o que não gosta de fazer na cama, a população brasileira segue passiva e aguentando tudo sem lubrificante. Eles têm método. Então, vamos compartilhar esse vídeo?